Servidores de empresas que prestam serviços de saúde vão receber os salários diretamente do governo. A meta é evitar atraso nos pagamentos. O governador do estado anunciou a mudança por meio de uma rede social. Nós vamos pagar diretamente os salários de novembro e dezembro aos servidores. Foi uma sugestão feita pelo sindicato e acertada entre as partes em reunião realizada no sábado. Desde o início do ano, inúmeras manifestações foram realizadas por causa do atraso salarial, prejudicando os pacientes. Agora, o objetivo é aproximar esses trabalhadores do governo. E eu não vou sossegar enquanto eu não resolver esse problema da saúde. Eu não vou permitir que ninguém e que nada interfira nesse processo. No próximo sábado, será realizada uma reunião no Ministério Público do Trabalho para definir como o pagamento será repassado aos funcionários. Depois, será feito um levantamento das competências que não foram pagas a esses funcionários. Aproximadamente 7 milhões de reais referentes aos meses de outubro e novembro deste ano começam a ser pagos pelo governo, que já se tornou uma grande novidade para os terceirizados. O governador também determinou que o PGE e a Casa Civil construam uma solução para tornar o sistema de saúde mais eficiente. O pagamento direto será feito pela Justiça do Trabalho. Ontem começou a campanha nacional de imunização contra o sarampo. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% dos jovens com idades entre 20 a 29 anos. Não apenas aqui no Amazonas, mas em todo o país. O movimento foi tímido no primeiro dia de campanha. O Ministério da Saúde está oferecendo a vacina contra o sarampo para jovens entre 20 e 29 anos de idade. O público-alvo é o que menos procura as unidades de saúde em todo o país. Nós temos unidades que trabalham até 9 horas da noite e sábado até meio-dia. Todos os endereços estão no site da Ascensa. Então esses horários são justamente para esse público que não pode, em horário comercial, frequentar as unidades. Juliana encontrou tempo na agenda para atualizar o cartão de imunização. Além da dose contra o sarampo, ela ainda tomou outras duas vacinas. É importante que os jovens procurem a vacinação, que sempre saibam se as vacinas estão em dia, atualizar o cartão, para que a gente possa se prevenir. Mas não é só a vacina contra o sarampo que está disponível, não. Existem outras opções que são encontradas em qualquer posto de saúde de Manaus. Por isso, é importante que você tenha o cartão de vacinação em mãos para saber o que está regularizado. Eu, por exemplo, trouxe o meu aqui, vou apresentar a enfermeira, a dona Silene. Está tudo certo com a minha vacina? Tudo ok. Tudo certinho. Tudo atualizado. Tem que trazer também a carteira para a vacina para a gente dar uma olhada, para ver se está tudo atualizado, gente. É só ver. Se estiver faltando alguma coisa, a gente faz. Qualquer unidade básica do município. É, mas há quem tenha caído de paraquedas no posto. Foi o caso desta vendedora. Eu preciso de um cachorro lhe morder. Eu mordei para eu atualizar as outras que faltavam. E aí agora, pelo menos, está tudo certo, né? Agora está. A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo é um esforço do poder público para controlar o surto da doença em 19 estados brasileiros. As pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha estão entre as que mais registraram casos confirmados da doença este ano. Em Manaus, não há casos de sarampo desde janeiro. Se as pessoas não se vacinarem, ficarem vulneráveis, a doença chegando aqui, vindo de qualquer estado desse, com certeza o sarampo volta para a nossa cidade. Milena deixou a sala de vacinação com tudo em dia. Eu estou bem mais tranquila. Faltava bastante para mim e agora já está tudo certinho. Sem medo nenhum agora. Sem medo nenhum. Livre para ser feliz. A campanha segue até o dia 30 de novembro. Nós falamos aí sobre a baixa procura nos postos e o sarampo realmente é uma doença gravíssima, que mata, já matou muita gente aqui no nosso estado. A repórter Bárbara Mitoso está ao vivo agora com a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica e nos traz mais informações aí, tanto sobre a doença quanto sobre a vacinação, não é isso mesmo? Bárbara, muito bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias. É isso mesmo, nós estamos aqui com a enfermeira Marinella Ferreira, ela que vai explicar um pouquinho para a gente sobre os perigos dessa doença, que é o sarampo e a importância dessa vacinação. Como a gente pôde ver aí na matéria do Alex Costa, infelizmente essa idade, jovem adulto, de 20 a 29 anos, é uma idade que infelizmente tem aí uma baixa adesão com relação a essa vacina. Enfermeira, muito bom dia, seja bem-vinda ao Seis Horas Notícias. Primeiramente, qual a importância dessa vacina para poder combater o sarampo? Bem, aqui em Manaus nós não estamos vivenciando um surto de sarampo, porém, nós temos cerca de 19 estados brasileiros que estão com o vírus ativo, ou seja, existe o risco da transmissão. Pessoas que visitem a cidade ou pessoas que já veem um doente. Importante que se a nossa população não estiver vacinada, ela está desprotegida. E aí, é uma doença perigosa, né, enfermeira? É uma doença que pode, inclusive, levar a óbito, né? Sim, é uma doença que não é uma doença benigna, como a maioria das pessoas acredita. É uma doença extremamente perigosa, que conforme os estudos, ela pode levar a óbito, especialmente crianças, e levar sequelas irreversíveis em relação aos adultos. Problemas neurológicos, problemas no sistema imunológico, que estão sendo estudados com esses últimos surtos que aconteceram. Então, é importante o adulto também saber que, para ele proteger a população, ele precisa ser vacinado. E, enfermeira, nesse período em que a gente sabe que em janeiro teve aí esse controle, né, do surto do ano passado, mas, nesse ano, tem algum número, tem alguns casos de sarampo? Não, no momento, depois da finalização do surto, nós não tivemos nenhum caso confirmado. Tivemos, sim, casos suspeitos, que são monitorados, são notificados e investigados. Mas, no momento, não temos nenhum caso confirmado. Mas, se o vírus está circulando, o risco existe. A única forma de prevenção é a vacina. Isso mesmo. E, como a senhora estava falando, não é um perigo somente para as crianças, né, mas também para os adultos, porque pode levar aí a ter sequelas irreversíveis, como a senhora mesmo falou. E aí, infelizmente, a gente vê essa baixa adesão, né, a que se dá e qual a importância para que esse adulto se conscientize de poder se vacinar. Bem, esse é um movimento que está acontecendo em relação a todas as outras vacinas. Normalmente, essa nova geração, né, de pais ou jovens adultos acreditam que não existe mais aquela doença, que ela não circula, que ela já foi erradicada. Porém, ela circula. Circula em outros estados, circula muitas vezes em outros países. Por isso, é importante essa população se vacinar. Foi assim que o Programa Nacional de Imunização conseguiu afastar a possibilidade de grandes surtos e mortes, né, em todo o Brasil. Mas, se as pessoas não vacinarem, nós vamos ficar, sim, suscetíveis a toda e qualquer doença imunoprevenível, não só o sarampo. Enfermeira, para quem perdeu o cartão de vacina, não tem mais, não sabe onde está, o que acontece, né, infelizmente isso, a pessoa pode ir até essa sala de vacinação e se vacinar assim mesmo? Sim, ela pode. Nós recomendamos que ela leve, de preferência, o cartão nacional do SUS, né, que é importante, um documento, né, ou o CPF, mas se ela puder procurar lá no fundo da gaveta, aquele cartão esquecido, ah, mas já faz muito tempo, não tem problema. É importante, porque nessa faixa etária, as pessoas devem tomar duas doses da vacina. E se ela tomou uma dose, ela só vai complementar. Caso ela não ache o cartão, ela acaba tomando de novo a primeira dose e vai tomar, às vezes, desnecessariamente. Essa campanha é uma campanha seletiva. Leve em conta o que você já tomou de vacina. Então, é importante dar uma procurada lá naquele fundo da gaveta se realmente eu não tenho aquele cartão. Mesmo que esteja rasgadinho, molhado ou esquecido, mas é importante levar. E vamos fazer o convite de novo para que a população possa ir fazer, se vacinar, né, em alguma dessas salas de vacinação. Eu queria que a senhora fizesse esse convite, esse apelo para esses jovens, adultos. Bem, eu convido a todos os adultos de 20 a 29 anos que procurem uma sala de vacina com seu cartão vacinal, cartão nacional do SUS ou CPF, e para fazer a avaliação do seu cartão e tomar a vacina se necessário. Importante, nós estamos protegendo toda uma população. E lembrando que, além das salas de vacina que nós temos durante o dia de 8 a 17, nós temos 10 salas que trabalham com horário ampliado até as 21 horas e essas mesmas salas trabalham nos sábados de 8 a meio-dia. É só procurar o endereço no site da Ciência qual a sala de vacina mais próxima da sua residência. Muito obrigada pela sua participação no 6 Horas Notícias. Então é isso, Mariana. Fica aí o apelo para que esses jovens adultos possam procurar uma sala de vacinação e tomar a primeira ou a segunda dose da vacina. Volto com você. Obrigada, Bárbara. E não tem desculpa, porque tem horário estendido até a noite, como disse a enfermeira, inclusive aos sábados, para quem trabalha no dia de semana, até mais tarde. Então não tem desculpa, é uma doença grave. É preciso realmente se vacinar até o dia 30 de novembro a campanha. Então a gente reforça aí o apelo à nossa população para que a gente não tenha um novo surto de sarampo aqui no Amazonas. Obrigada, Bárbara. Obrigada, enfermeira, pela participação ao vivo no 6 Horas Notícias. Um boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas na última quinta-feira apresenta queda de mais de 70% nos números de casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Notícia boa, hein? Até outubro de 2019, houve uma redução de 74% nas notificações de Zika, com 113 casos este ano contra 446 no mesmo período de 2018. A dengue também reduziu 10% com 4.158 casos notificados em 2019 e 4.611 em 2018. Já a febre chikungunya teve um aumento discreto de 2,3%, com 181 casos em 2019 contra 177 notificações no ano passado. Mesmo com a redução significativa, os cuidados precisam ser mantidos. Com a chegada do período chuvoso, conhecido como inverno amazônico, que inicia agora em novembro e vai até junho do próximo ano, o número de casos de doenças transmitidas pelo mosquito podem chegar até 90%. Deste número, 80% dos casos são registrados em domicílios habitados. Na Rua da Neuza, no bairro Riachuelo, já foram registrados casos de dengue e, preventivamente, os cuidados acontecem o ano todo. É um fato que a gente tem que cuidar, tem que zelar. O alerta também vai para o interior do estado. Dos 62 municípios, 45 têm a presença do mosquito. São situações que preocupam, mas as medidas de controle estão sendo adotadas para que a gente evite uma epidemia, que uma epidemia se instale nesses municípios. Se seguirmos o exemplo de Neuza, conseguimos manter a redução de casos da doença. A gente muda de assunto agora para falar sobre a segurança na nossa orla. Lá na Assembleia Legislativa do Estado, foi criado um grupo de trabalho com a tarefa de disciplinar a ocupação do espaço fluvial e também regularizar os flutuantes, principalmente ali naquela região do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. No dia de folga, o balneário é uma das melhores opções de lazer. É um local legal para se reunir com a família também. Um local família e festa, festa, festa. É isso. Bom, o flutuante é uma ótima opção para vir com a família, para comemorar o aniversário como eu estou fazendo. Para quem está de folga no feriado e quer uma coisa legal, quer tomar um banhozinho no rio, é confortável, o atendimento é maravilhoso e é muito bom. Lugares como este são frequentados principalmente por jovens. O flutuante e a festa começam logo pela manhã, com espaço para a comida e, claro, para quem aprecia um bom drink. Mas é preciso se divertir com segurança. Os flutuantes possuem regras. Por exemplo, a partir das 18 horas, ninguém pode ficar na água. Os equipamentos de segurança estão a postos. A ideia é garantir ainda mais segurança para quem frequenta os flutuantes aqui da capital. Eles já são fiscalizados, mas a proposta é elaborar uma lei complementar para que todos os flutuantes sejam regularizados. A partir de uma recomendação da Controladoria Geral da União, da CGUAM, em que ela pediu que a SPU fiscalizasse as inscrições de ocupação na Ponta Negra e os flutuantes nos rios federais ou nos igarapés que sofressem influência do Rio Federal. E aqui em Manaus nós temos o Rio Negro, o Rio Amazonas e o Tarumã Sul que sofrem influência do Rio Federal. Nesses locais, a Maria intensifica as fiscalizações. Jogando produtos no Rio, garrafa, copo. A gente pediu para que não faça esse tempo, para prevenir justamente o Rio. A gente trabalha com o pessoal que dá limpeza aos cominhos no final de semana, que o movimento é mais alto, fazendo a limpeza das garrafas que estão secas, os copos do chão, varrendo, para que no final do dia ou no final da noite esteja tudo sob controle. Você aí, casa, já acordou? Já está com a gente ligadinho no 6 Horas Notícias, tanto na capital quanto no interior do estado? Eu estou esperando a sua foto, hein? Nessa terça-feira, para a gente mostrar aqui ao vivo, durante o nosso programa, o pessoal que está sempre ligadinho com a gente aqui no 6 Horas Notícias. Você vai mandar a foto para o nosso WhatsApp, o número é 993276649, 993276649. Esse é o número do nosso WhatsApp para você mandar a sua foto, me diz qual é o seu nome, de que bairro você está falando, tanto na capital quanto no interior do estado, para a gente se conhecer aqui. Combinado? Não sai daí, não. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já, já. Tchau. 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 Tchau.